Feiras e Negócios, um oferecimento, calas, incorporações e construções. Olha, na lomba da nossa trajetória é muito legal poder presenciar a continuada parceria de algumas companhias quando elas fidelizam alguns setores. Um exemplo clássico disso é o que a Latam, nossa companhia aérea, faz junto aos promotores de eventos. A Camila Bellinelli, que é a gerente de negócios da Latam, nós estamos aqui em frente a Pixel Show, sábado de manhã, já tem, não são nove horas ainda, tem uma fila que vai até o outro quarteirão de pessoas em um evento sobre criatividade. Camila, que legal essa parceria que a Latam faz com promotores de feiras. Dá exemplo que vocês fizeram com a Pixel aqui, não? Exatamente. A Latam Anás Brasil, ela continua acreditando no potencial de eventos no Brasil, tá? E por isso a gente tem grandes parcerias como essa que a gente tem com a Pixel. Então, o que a gente acaba ajudando é que a gente tem uma malha super robusta dentro da América Latina e a gente acaba tendo essa parceria para trazer pessoas para participarem de eventos como esses de todo o Brasil e de toda a América Latina. E para isso, como a gente tem essa malha robusta, a gente até está expandindo agora a nossa malha. Em meados de 2018, a gente começa com a operação para Roma, que já é nosso sétimo destino dentro da Europa, nosso segundo dentro da Itália. A gente também começa com uma operação para Lisboa e Boston e no segundo semestre a gente tem uma operação para Tel Aviv, saindo de Santiago, que é uma rota que passa por São Paulo e depois vai para Tel Aviv. Ou seja, exatamente para também ampliar a nossa malha e, óbvio, isso acaba beneficiando em parcerias como essas. E é muito legal, né? Eu queria te fazer uma pergunta clássica, né? Como é que os promotores podem estabelecer essa parceria, já que esse aqui é um dos parceiros? A gente tem um núcleo de negócios totalmente focado e especializado para tanto dar suporte para as parcerias que já são existentes, quanto para novas negociações. Então, o que a gente acaba fazendo é... as pessoas entram em contato com a gente e a gente dá esse suporte para elas. Muito obrigado, muito sucesso. Eu vou conversar com o Simon aqui para saber desse evento, tá bom? Obrigada, sucesso para nós. Muito obrigado. Obrigado. E a gente continua especial para o canal Band News. Até já. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Band News. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no programa oficial das feiras e negócios, no programa oficial das feiras.